Três perfumes nacionais que eu falo bem pouco, gente, mas eu gosto bastante e são inspirados em perfumes importados bem caros, tá bom? Inclusive, tem um aqui que eu nunca trouxe para o canal e vocês me pedem bastante a minha opinião, o que eu acho, se eu conheço, eu conheço e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Três perfumes top que você precisa conhecer. E eu quero começar, gente, com essa fragrância aqui da Pocket Parfum, tá bom? Eu já falei dele, acho que uma vez aqui no canal, que é esse perfume aqui, chama Guapo, tá bom? Gente, ele é inspirado no Fahrenheit Cologne, tá? É no Fahrenheit Cologne. Você que não gosta do Fahrenheit, aquele acorde de gasolina, combustão, pode ficar tranquilo. Não tem isso aqui. Ele é, de fato, um Fahrenheit para uso no dia a dia, para uso como assinatura. Aquela nota de couro não está presente aqui. A folha de violeta, na verdade, é uma violeta diferente, violeta francesa. É uma folha de violeta muito mais agradável. A nota de mandarina, bergamota, está muito mais presente aqui, assim como no Fahrenheit Cologne, tá? Eu tenho o perfume importado, está ali atrás, esqueci de pegar. Mas é um perfume que eu gosto muito. Quando eu quero sentir o cheirinho do Fahrenheit, mas com mais frescor e sem aquele cheirinho de combustão, eu uso o Fahrenheit Cologne e também o Guapo aqui da Pocket. Confesso que eu tenho usado pouco, mas as poucas vezes que eu utilizei, eu gostei muito, tá bom? Eu acho que eu usei, na verdade, só para fazer a resenha. Ou não lembro se eu já fiz a resenha. Mas é uma fragrância muito gostosa, gente. Para você que quer um Fahrenheit para uso no dia a dia, sem aquele acorde de combustão e quer pagar barato, porque o Fahrenheit Cologne ainda é um perfume de Dior e você vai pagar caro, você pode ir nesse perfume aqui com extrema tranquilidade, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir no site da Pocket com o cupom de desconto. Gosto demais dele. Vocês sabem que eu gosto de todos os Fahrenheit. O próximo, gente, eu vou trazer, vou deixar o que eu nunca trouxe para o canal por último para tentar causar um pouco de expectativa em você, beleza? Esse aqui, gente, o For You da empresa Vian, tá? Já falei dele aqui no canal e acho que não foi só uma vez, não. Acho que eu já falei umas duas, três vezes, mas eu vou continuar falando, gente, porque além dele ser inspirado no perfume Enclave de Amoage, que é uma fragrância caríssima, fora do radar, muito difícil de encontrar, e se você encontrar, é uns dois, três mil reais, tá? É uma fragrância árabe que fixa muito bem e é realmente bem diferenciado. Eu considero ainda o Enclave um dos perfumes até mais fáceis de agradar dentro da Casa Amoage, porque a Amoage, meu amigo, tem que ter nariz, tá? Não é para qualquer um, não. Quem está acostumado com perfume docinho, Nutella, quando bota o nariz em um perfume de Amoage, assusta. Não é o caso do Enclave, consequentemente, não é o caso do For You, que é inspirado nele. Gente, esse perfume é delicioso. Imagina uma fragrância... Ó, eu vou tentar falar algo que me remete ao cheiro do perfume, tá? É como se fosse um chicletinho de menta picante. Consegue imaginar isso? Um chicletinho de menta com a cor de picante. Isso porque junta aqui hortelã com cardamomo. Então, hortelã traz muita refrescância, faz lembrar menta, algo muito... Aqui, gente, é muito refrescante. É um dos perfumes que tem a saída mais refrescante que eu já senti. Só que não é um refrescante simples, sem graça, chato. Ele é um refrescante que te cativa, gente. Porque a nota de cardamomo traz um frescor também picante, esverdeado. E isso está muito presente aqui. Tem outras notas também, uma base levemente amadeirada. Tem uma nota como se fosse um tipo de ambroxan, uma nota sintetizada. É diferente. Mas essa junção aqui de cardamomo com hortelã, realmente, meu amigo, é delicioso. E fixa bem na pele. Eu acho... Acho não. Dessa lista, esse é o que mais fixa na pele. Tá bom? Muito legal, bem diferenciado e é o mais diferente da lista também. Então, vale muito a pena. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, beleza? Todos eles têm preço acessível, tá, gente? Menos de R$180,00, R$150,00. Acho que menos de R$150,00 os três aqui. Tudo no frasco grande, tá? Só esse aqui que é de 60ml. Mas vale a pena. Também o preço dele é abaixo de R$150,00. Enfim, olha aí no site, o link está aí na descrição. E por último, gente, eu trago essa fragrância aqui. O Deep Ventus, ou Deep Ventus, da empresa Lab 8. Nossa, gente, isso aqui, muitos de vocês me pediram. Me pedem, inclusive, lá no Instagram, enfim. E eu gosto, gente. Eu gosto, mas eu ainda não tive tempo de testar, fazer resenha completa. É muita coisa aqui, muita fragrância, tem muito lançamento. Aí eu preciso da prioridade, né? Mas também é delicioso. Quem gosta do Aventus, é fato, vai se apaixonar nesse perfume. Não acho ele sintético, né? Inclusive, tem outros perfumes da Lab 8 que eu acho um pouco mais sintético. Aqui, não. Inclusive, gente, ele falta pouco, falta pouco. Pra ele estar no nível de La Venture de hora a mais. Sem brincadeira, gente. Inclusive, eu tava antes de fazer esse vídeo aqui, eu fiz os últimos testes, boi e fei na fita. E é muito interessante como essa fragrância me lembra o La Venture, tá? Por que que falta pouco? Não está ainda no nível do La Venture. Pelo único motivo de aqui ser um perfume que fixa mais na pele. Aqui ele fixa muito bem, 8, 9 horas. Eu tenho o La Venture Intense também. Fixa muito bem na minha pele, inclusive mais que ele. E esse é o único motivo. Porque em questão de qualidade, gente, de semelhança e até semelhança com o Aventus, é muito boa. Muito boa mesmo. Então, não tenho o que dizer assim, nossa, de ponto negativo. Lógico, eu queria que ele fixasse mais na minha pele. Não tem uma grandíssima fixação. Infelizmente, ele fixa ali entre 6 horas, no máximo 6 horas e meia na minha pele. Isso boifando bastante também. Mas o cheiro dele é maravilhoso. O bom é que é um perfume que vira e mexe e tá com desconto. Ele já tem preço acessível. Eu tava olhando essa semana, no site da Lab8, ele tava custando R$77,00 com cupom de desconto. Então, assim, frasco de 100ml, R$77,00, praticamente é metade do preço do que, geralmente, é o padrão dos perfumes contratipos inspirados de 100ml. Entende? Metade do preço. Não sei quanto que tá custando agora, mas vale a pena você olhar. Vou deixar o link dele também na descrição. E é gostoso demais, gente. Eu diria pra vocês que ele é bem frutado e não é tão esfumaçadinho como é o Aventus. O Aventus, perdão. O Laventor, pra você que conhece. Aqui ele é um pouquinho mais esfumadinho, tá? Aqui ele é mais frutado. Nossa! Uma sensação aqui de abacaxi, bergamota, deliciosa. Isso se mantém por bastante tempo. Sempre fresco, base, levemente amadeirada. É o cheirinho do Aventus, gente. Vale muito a pena. Eu indico pra vocês. Sim. Vou testar mais pra trazer uma resenha completa pra vocês. Beleza? Os links estão aqui na descrição. E se você conhece algum desses três perfumes, comenta aí pra mim saber. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.